E aí galera, aqui quem falou Lucas pra mais vídeos aqui é pra vocês Galera, sim, eu tô fazendo mais outros modos, meu canal vai ser muito, meu Deus Vai dar Night Funk, e vocês já estão vendo aí, de que mod vai ser, né? Já tem um fumante aqui, o cigarro da cancer, moço, pare de fumar Meu Deus, cigarro da cancer Cadê? Wiki G, aqui, tá funcionando, tá normal, por causa que é muito difícil, é muito difícil, né? Não sou tão bom Tomara que meu inglês não seja, não esteja fraquejando agora Galera, eu tive que tirar o resto atrás, porque senão não ia funcionar, tá? Tá todas as wicks dele funcionando, tá? O que é esse little man? Pequeno homem Ah, o meu cigarro chamou sua atenção? Bebop É, isso é muito legal, você deveria tentar Bebop Ah, tudo bem Bebop Hum Peraí, o que? Eu não tô entendendo muito bem Ah, você quer dizer que se você me vencer numa batalha de rap eu paro de fumar? Hum, um som legal Bebop É, tô muito rap Não tô entendendo muito bem, tá? Mas eu tô dando uma desentendida Hum, smoking a beat Não entendi muito bem Ah, isso ajuda a acalmar os nervos, ok? Que essa música, o nome dessa música é nervos, tá? E a segunda é dor de cabeça Vou ficar quieto, tá gente? Pra vocês cantarem a música E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E nem funk Ele muda a cor todo dia Ah, mano, tanto morto tu tosse, né? Caraca Essa fumaça não para, né? Preciso de ajuda, sério, gente Agora que vai pro céu Porque entrou uma pessoa melhor Que eu tô vendo Bichinho Era só a gente ver todas as músicas dele Que ele ia parar de fumaça Que acabou morrendo antes da última A voz era um pouco baixa Não, não A música dele Essa música dele é meio feliz, né? Pra ele tá morto É a terceira, né? Essa história é a última Pra eu ver o desfecho dessa história Caraca A animação tá funcionando galera é isso aqui eu sou eu que fiz tá eu botei aqui esse aqui ó eu queria pegar e comecei a mexer botando o molde dele né e apagando algumas coisas e eu não sabia que ele ia funcionar sabe eu não sabia que eu não sabia que a última vai funcionar muito menos animação caraca que música boa véi ó ganhamos ganhamos né caraca ganhamos né ganhamos eu acho que ganhamos peraí deixa eu ver aqui nossa medugacelo descanso em paz for play ah não tem outra eu acho que deu algum erro então galera o dólar não vai tá aí na descrição ainda não por causa que eu vou mexer para tentar ver se essa última funciona não sei se ela é bônus alguma coisa assim mas ela tem 4 música caraca amigo esse aqui eu soubeu ele tá brilhando um pouco dela isso aí mas quando eu tô tô viva caraca Caraca, velho Eu não sei o que falar Mano, eu não sei o que falar Simplesmente Eu não sei o que falar, velho É sério É galera, é grau do Garcelo Deixa o like, tá galera Se inscreve Eu vou tentar alguns dias que vou estar postando o vídeo Do download, tá Se quiser, na moral, ative o sininho Pra poder saber, né, qual o dia E tal Valeu, falou e tchau E aí E aí E aí E aí